E tu sabe que ela vem, vem da base, vem do vale, deixa de se ver também Sabe que a cachorretta tá fechada com a gente Não dá pra ficar parada nesse beat, então vem Dá pra jogar, pra pitar, se jogar, na vida Não dá pra ficar parada Não dá pra ficar parada Não dá pra ficar parada Tchau, tchau. 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 Tchau.